Galera, é o seguinte, ó, hoje vamos fazer aqui só que ocorre com hipercarros, mano. E hoje quem vai gravar não sou eu não, mano. Senta aqui. Ê, Zoyogame, classe A! Parabéns, Zoyogame! 20 anos de curso. Ó, cês tavam aí falando, jaguatirica, jaguatirica, jaguatirica. O KSB pegou, o Zoyogame pegou um carro classe A, velho. Dá ban no Zoyogame aí, ó. Jaguar, mano, veio aqui em casa. Tá, que ele foi viajar, vai viajar para o exterior a fora aí, aí ele vai jogar aqui no meu lugar, mano. E o seguinte, a proposta que eu tenho para vocês é o seguinte, deixa nos comentários aí como é que foi a jogabilidade dele. O que foi ruim, eu vou dar ban aí para sempre. Oi, Ian. O que for de boa, que você deixar, ele vai continuar no corte do nosso aí, meu nome. Então, tá com vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, mano, jaguatirica. Você aí, mano. Vou ficar aqui atrás do jaguatirica, ó. Ó, atrás, só para aparecer, ele não vai ter que ir para o inimigo, não vai ter que ir para o inimigo. Dá pressa. É, seguinte, o carro é isso. Falou? É, os 40 é competição, né, pô. Ah lá, o cara não tá na classe certa. Classe ele tá categoria não. É, né, categoria. Ué, esse daqui não é RPK por acaso? Não. Não. Os amigos é RPK, ó. Então o jogo tá, tá... Não. Não. Se eu não... Tá. O Zói saiu. O Zói é safado aí, ele faz de propósito, ele fala, não, eu peguei carro errado e tal, não sei o que, não dá para poder participar do jogo. Safado, tinha que ter força. O que o que aconteceu com o jaguatirica hoje? Ele tá concentrado, ele tá concentrado, ele tá concentrado, ele tá concentrado. Cadê o jaguat? Ah, não, é longe agora. Ih, é lá. Ah, o Galo, nossa neta, ele tá com o jaguatirão aí em cima. Vai, Golso. Dá em cima agora, quero ver. Mano, carro elétrico, olha como é que recupera. Ai, Golso. Tchau, gente. Mano, esse carro faz muita culpa, meu Deus. Ah, o copo tem que recuperar uma alta, como é que também vai. Ah, não, Ruanzinho. Ah, não, não. Não, 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 não. Deixa ele jogar direito. Que dê para ganhar aí, quem acelerar daí vai embora. Tá iniciando, agora não. É, até mais quase no tipo do banco. Que merda. Vai Galo, vai Galo, vai Galo. É uma pedra. Que bom, velho. Vai, Clé, agora você vai seguir. É que você deixou uma X-Stand pra mim. Tá na sua escola, ó. Não, tá na S-1000. Tá no guidão do S-1000. Do guidão. É, faz sentido, é. Ah, é o S-1000, né, pô. O S-1000 vai dar no primeiro put que fazer na frente de mim. Não. Não. Eu fui assim. Primeiro put na minha frente, eu fui. Bate naquela aqui, não ligou o S-1000? Ó o 4x4, como é que vai. Ah, não, não, não. Ah, mas você tem aero, né, eu não tenho. Ai, Ruiz. Vou pegar uma SP. Oxi, claro. Já recuperou já, hein. Ai, eu não tenho aero do Força. Esse aqui é um spoiler. Ah, spoiler. Pode contar então. Não. Caramba. Meu Deus, foi bem ruuuui. Piada. Eu não falei que ia ser bom. É, por isso que a gente foi ali. Você tem um monte de fome. Vai ter um carro aqui. Ai, eu não li. É um lugar que você tá meio sensível, né, esse carro. Ihuuu. Que isso, ai foi bonito. Tá bom. Caminhão. Na ilha, olha lá ele. Ah, tá parando. É muito diferente você jogar num PC que não é o seu. Vai, Galo, que eu tô do seu barco. Vai, Galo. Mas a tela aqui é maior, mas é mesmo assim. Ai, o matinho. Caralho, ônibus. Nossa. Alguém caiu do que, né. Ai, eu tombo o corpo também. Tá igual assim. Ai, 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 ai. Eu fudei assim. Ai, ônibus. Ai, ônibus. Algo que tava atrás de mim bateu no ônibus. Cara, ele perdi o cheque. Quase que não freio. Cara, eu vou ter pego a minha cena. Bora agora. Vai ser meu erro aí. Eu já errei, cara. A cena foi mais reta e mais cruz esse cara. Achei que esse carro tava bom. Você falou que tava bom? Eu não perguntei. Eu gostei. Quase. De lá? Finalmente. Preciso de mexer nas barras. Parabéns, irmãozinho. O que me ferra é os batistas. Fã na x5. Tá bom. F1000 tá aqui, cara. Não vá voar. O SM não tá valendo não. Ele tá de carro errado. Ele tá de f40? Aham. Aham. Ele não tá valendo não. Eu olhei pro Valhalla e dei pra superar. Caramba! E o cego velho. Eu vi, não, eu vi o nome escrito HAPER CARE, daí eu fui nela e pensei que tava a merda do vídeo. Tô falando isso aí. Ah, tá bom. Tivemos que pegar o carro melhor. Ah, velho, ó, eu só, mano, eu só bato em x5, velho. Tô melhor que f40. F50. Os dois é 32. É, né? Então. Pô, eu tenho que chegar no S1000, o S1000 tá se afastando. Que bom, né? S1000 tá de fucking drive. Tô com certeza. Não, deixa o troller no meio do caminho, não. Eu não deixei, não. Eu não deixei, não. Ele se ativou, velho. Mano, esse embate nativo. Que merda. E eu não bate nele. Eu só bato em x5. Eu só bato em x5. Não bate nele, você ligou dele um pouquinho. Não, pra mim eu passei muito longe dele. Eu sei por que você só bate em x5. Só tem x5 aqui. Não, tá. Pra mim só tem milhão, velho. Aí, Lipe, hoje não é dia 14, é dia 13 ainda aí, ó. O Lipe tá aí? O Lipe tá aí? Cadê o Lipe? O Lipe tá na live ali, ó. E aí, Lipe, seu vagabundo. O Jaguar viajou aí. Ele não tá entendendo nada, velho. Ele não tá entendendo nada, velho. Nada mesmo. É, ó. Errei, já, velho. Tá a chance. Errou aí, Agua Espenho. Sai para o seu personagem pra mim? Sai muito de traseiro. Pô, partiu. Pô, assim também tá dando sangue também. Chegou um esmadre já, velho. Ué, HHP. Estantei aí. Meu, perdi o ponto de controle ali. Cuidado com a Bronco. Ai, 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 é o busão. Ah, velho. Fechou o busão no meio da curva. Hehehehe. Ainda bem que ele existe pão novo. Pelo menos essa vez. Tem que tocar. É, senhor. Tem que tocar. Você tem que errar? É, senhor. Eu tô me sentindo mais perto. Eu achei um Bronco aqui. Achei a cor bonita, eu conferi. Será de força? Que sinto. Ah, agora eu não... Não doce. Ah. Tá bom. Viu o traseirado? Ah, ai, Rosen. Ah, desgraça de busão na curva. O botinho. Tem o botinho. Tem o botinho. Tem o botinho. Tem o botinho. Tô dando uma marricada ali, você viu, cara? Ó o carro. Tem o botinho. Tem o botinho. Quem tem mais sorte dele. Quem pegava o menor era... Reflex. Não. Mano, quatro carras aqui. Reflexo. Um ônibus e um caminhão. Um de frente pro outro. e aí quem tiver sabedoria no arco vou fechado aí e aí é cada um com seus problemas é cada um por si só posso desensar isso aqui na metade e aí é só um pouquinho o risco o meu que tá matando aqui a saída de traseira dele tá traseirando muito não tá fazendo curva suficiente galo que ele tá em arisco você faz a curva na hora de retomar a saída de curva ele já já se perde todinho é muita potência então os dois carros tá equilibrado por que o meu tá fazendo bastante curva só que tá traseirando valeu tudo pelo quinta conta aí mas deu sorte tá bugado aqui agora de rica deu sorte e aí eu morri do coração e aí vai treino foi oi 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 quem vai tomar bem e não joga corretinha mas agora passou reta passei ela curva lia sempre agora a busca do oi 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 eu falei que eu só batei x5 ai eu dei diferença com um subaro tem jaguar oi 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 a a a a a mas da miserável 340 que tem nós eu gostei 440 também 370 eu bati no caminhão e eu gastei e eu caraca eu bati no caminhão na rodovia o hsp e eu chegando é é 400 455 O que você arrugou? Devija Ah tá Ah por isso que tava lá atrás no final Tô descontando no carro, tô pensando em competir com ninguém não No finalzinho Erro assim Olha, olha, olha o que tá recuperando Vai craca, a gente vai passar não, Clá Fala a boca Lloyd Fala pra fora, joga pra fora Não, não vale sujar não Fala que escurregou, fala que escurregou Furou o pneu, furou o pneu Ó a gente tinha assim, ai meu filho, eu furei Analógico puxou A bobina do computador Nossa, imagina O carro corre mais que do Clark, mas não vai dar Quanto que tu pega de final? Sinal, final Tinha que apareceu um bicho da frente ali Não vai ter nem como falar que eu uso o hack também Ai, ai, ai Deixa eu passar a rede aqui ó Valeu, falou Galera Galera, deu o Jaguar Tirica aí, mano Mas eu queria falar um negócio Olha o que que eu achei no PC aqui Olha aqui Olha aqui Um pendrive, mano É dele É verdade Sabado Caramba, vagabundo, galera Eu sou o hack, mano Não, não, valeu Deixa o like aí, galera Tamo junto É isso aí, mano Vou ficando por aqui Passou Sem vergonha Deixa eu anotar aí De 0 a 10 Para a pilotagem do Jaguar Tirica aí Tamo junto É nóis, valeu, falou e até o próximo Fui Fui